Olá! Olá! Uma linda versão de Uncharted Melody por Antônio Marcos. Vem comigo? Vamo mesmo! Meu amor, Meu sonho, o mundo é de nós dois É só de nós dois Deus marcou o dia do amor acontecer Você e eu Te quero amar Ser de nós dois Sem nenhum medo De depois Quero te apertar Sem dúvida Por onde eu andar Eu te levo também Para ser teu bem Mais ninguém Meu amor Meu sonho O mundo é de nós dois É só de nós dois Deus marcou O dia do amor Aconteceu Você e eu Eu te quero amar Ser de nós dois Ser de nós dois Amém 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 Valeu 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 Show Amém 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 Amém